Ainda que o grito da liberdade relembre aquele 7 de setembro em que o Brasil declarou sua independência do Império Português, o Dia da Pátria deve ser todos os dias. Todos nós temos na garganta o grito que queremos dar, sempre que nossa liberdade, como cidadãos, fica ameaçada. Cada vez que nos deparamos com o medo da rua, com a falta de ética, com a doença que não tem cuidado, com o troco errado, com as letras que não fazem sentido, com a indiferença, com a impunidade, com tantos outros issos e aquilos, o grito tem que ecoar pelos quatro cantos do país, pelos quatro cantos do mundo, para que seja muito ouvido. Com que palavras construímos a liberdade, independência, educação e igualdade? Desde que coloquemos sentido nessas palavras, caso contrário, são vazias e sem eco. Morrer pela pátria, vibrar com a pátria de chuteiras, carregar verdadeiramente o coração verde e amarelo e exaltar a semana da pátria, são sentimentos que queremos ter. Queremos que nossas crianças e jovens tenham o orgulho da pátria que tem, de onde vem e que possam levar esse orgulho para onde quer que vão. E para que tudo isso aconteça, o grito da independência não pode calar em nenhuma boca. Tem que estar presente em cada escolha de nossos alunos, de preferência naquelas que sejam capazes de fazer um país melhor. Nossa escola trabalha para que os alunos sejam os melhores cidadãos de sua pátria, todos os dias. Esta é uma homenagem de nossa escola e do sistema ângulo de ensino a todos os brasileiros no dia de nossa pátria.